O TABERNÁCULO Este capítulo de hoje trata do restabelecimento do tabernáculo como centro de adoração e a vida de culto do povo de Israel. Chama a atenção a mudança de nome em relação ao tabernáculo, que passa a se chamar Tenda da Congregação. Além disso, novas instruções são dadas sobre a continuação da viagem, mas devido ao rompimento da aliança, Deus retira temporariamente a sua presença. Deus não habitaria agora no meio dos israelitas, como pretendia fazer antes da evidente queda que tiveram, porque eles haviam desprezado a sua aliança. A aliança com ele não subirei no meio de ti, disse Deus. O anúncio da mudança no relacionamento de Deus com Israel e a consequente perda da bênção levou o povo a chorar e a se sacrificar por causa da dor. Eles enunciaram voluntariamente e deixaram de usar os adornos que haviam usado na rebelião e que, portanto, eram uma ofensa, uma afronta a Deus. A retirada de Deus do meio de Israel criou problemas para Moisés como mediador de Israel. Se Deus não entraria em um relacionamento de aliança com Israel, como havia descrito inicialmente, como Moisés poderia guiar a nação? Este era o foco do primeiro pedido de Moisés. Ele disse rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecerte-ei. Versículo 13 Em outras palavras Diga-me o que o Senhor quer de mim além de todos os seus planos e intenções e como posso conduzir seu povo com êxito. Ele queria ter a certeza de que o próprio Deus guiaria Israel no deserto. Porém, Moisés foi ainda mais longe. Pediu uma visão maior do caráter de Deus do que ele havia experimentado até o momento. Rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 18 Isso também o capacitaria a servir a Deus de forma mais eficaz em vista de seu relacionamento ter mudado com Deus. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Versículo 19 No entanto, Deus explicou que ninguém poderia vê-lo face a face e viver. Não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 20 Moisés não queria deixar o Sinai a menos que a presença do Senhor os acompanhasse. Versículo 15 Esta seria a única maneira pela qual eles poderiam se tornar diferentes dos outros povos e fazê-los saber que haviam encontrado a graça do Senhor. O Senhor, verso 16 A presença divina no caminho diário faria a diferença entre o povo de Deus e os outros povos. O Senhor é Deus de amor mas também de santidade. O fato de que o amor muda as pessoas é conhecido. Isso especialmente é verdade quando alguém conhece e aprecia o amor de Deus. mas esse amor também o leva a experimentar uma mudança de vida santidade. Ninguém pode permanecer igual depois de experimentar o amor de Deus. Em outras palavras quando experimentamos o amor de Deus somos levados a uma vida de santidade. se não temos se nós não temos uma vida de santidade é porque de fato não experimentamos o real amor de Deus. Pensem nisso. Ótimo dia para todos nós.